Mais pressão hoje no nível de Brasil, como nós temos hoje, então, as empresas florestais, quando iniciou a sugestão, 3 empresas, 16 empresas, então, o objetivo da Reflag mesmo, como eu comentei, é compreender realmente os associados para poder defender o setor que é muito criticado ainda pela mídia, e esse importante evento hoje é necessário porque existe ainda, Jaime, olha isso, o jardão que segue o suor, não acaba com a terra, e a gente tem uma, eu vejo dentro do aeronegócio outros setores que mantém essa pressão como a gente recebe, então, a Reflora tem esse objetivo de poder mostrar que a floresta plantada é importante para o setor do aeronegócio também, então, saindo bem rápido aí, nossos objetivos também, novas tecnologias, hoje o estado tem potencial aí, além de produzir celulose, produzir ferro-luza, carvaco, nós temos aí uma forte articulação com lançamento de campanhas de incêndios florestais que a Reflora vem junto com o governo do estado, a formação já há vários anos já começando esse assunto, que é um assunto muito importante, então, aí tem os nossos associados, hoje nós estamos com 16 associados, as principais na área plantada é a fibra e o dourado, eles estão somando fibra e o dourado, hoje nós temos praticamente quase 500 mil hectares de florestas plantadas, a Mata, a Aglogênio, a Mata é um fundo de investimento, o Brasil Ud é um fundo de investimento, a Aglogênio é uma empresa de tecnologia florestal, a Coros também é um fundo de investimento, o Grupo Atala, que é uma empresa familiar que tem investimentos na floresta, o Grupo Lacan é um grupo de investimento também, a Nioba e a Flick, faz parte do investimento que é a Brookfield canadense, a Dourada e a Fibra, como se tem, são os maiores produtores de florestas do Estado, que também tem as suas indústrias, a Gran Flore, que está com um potencial florestal aí de madeira para serralheira, um potencial muito grande que o Estado tem, a Marca 7, que está sendo associada a Air Flore, que também tem pecuária e floresta, que é uma empresa familiar, a Novo Oeste, que é uma empresa que tem potencial de produzir uma fábrica de cebóis aqui no Rio, cheia dela, aqui o Alco, que é um fundo de investimento, Ramilhas também, empresa familiar, que está aqui no Estado há mais tempo, e a abertorial que produz ferro-luxa através de peças plantadas, através de carma vegetal e peças plantadas, então eles são associados a Air Flore. Um pouco do histórico da Air Flore do Mato Grosso do Sul, hoje a área de Pinas, como já comentou aqui no Estado, está abaixo de 5 mil hectares, acho que tem mais de 40 mil hectares florestas aqui no Estado. O que vem acontecendo é uma questão econômica realmente, a floresta de Pinas, ela vem sendo substituída para a floresta eucaritana do Rio de Brasil, mas como a gente observa aí o sul do Estado, a gente tem o sul do Brasil que tem a potencial maior em floresta de Pinas, e outras espécies como a Teca, a Guarandi, a Cássia, também vem sendo plantada. Mas o maior produtor de floresta do Brasil é em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul já ultrapassou São Paulo, está no segundo, já vou passar aqui esse gráfico para vocês terem uma noção de área plantada, mas Minas Gerais está 1 milhão e meio de educais, São Paulo foi ultrapassado, esse gráfico está um pouco defasado em 2016, mas São Paulo foi ultrapassado no Mato Grosso do Sul, depois a Bahia e o Rio Grande do Sul e o Paraná. Então, esses são os principais estados produtores de floresta do Brasil. O segmento do celulose papel, 34% das áreas são voltadas com o celulose papel, produtores independentes, entre os fundos de investimentos, siderurgia de carboidrato, 14%, vestidores financeiros, 10%, painéis de madeira, 6% e produtores da madeira, 4% e outros 3%. Então, voltarei a dizer, Mato Grosso do Sul tinha um pouco menos de 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, 120 mil hectares de eucalipto e 28 mil hectares de Minas, que continuaram a plantar de 148 mil hectares, ou seja, em pouco mais de 10 anos, chegamos a 1 milhão de 100 hectares. O estado vem realmente devido aos vestimentos do celulose papel, se destacando. O pinos, como comentou o secretário, a área diminuiu, mas é uma tendência que volte a ser plantada a médio e longo prazo, não é uma questão de tempo, porque a madeira de pinos é muito plantada no sul, então a proteção do crescimento do sul é bem maior que o nosso, mas é uma madeira que vai ter uma falta no mercado e o preço dela vai ficar bem atraente no futuro aí, a rede da plantão. Então, vamos ao Porto do Mato Grosso do Sul, com 79 municípios que estão aqui no estado. O estado tem 35 milhão de hectares, então estamos hoje com bem menos de 1% da área plantada e deucalipto em relação à área do estado, que são 35 milhão de hectares, população demográfica 2,7 milhão de hectares, população demográfica em baixo. O Governador Reinaldo Zancurso foi ele feito. Então, essa informação é importante dos 5 maiores municípios de plantamento, que tem área de flécia no Brasil. 4 estão aqui no Mato Grosso do Sul, Trasvagoas tem 218 milhão de hectares, Rivas do Repargo, 205 milhão de hectares, Selvira, 195 milhão de hectares, Brasileira, 157 milhão de hectares. Vou comentar bem rápido sobre as cadeias produtivas. A cadeia produtiva da Cervosa é a principal cadeia da Cervosa do Estado. Carbobelietal para a produção de ferrobuza em 2ª cadeia produtiva, matriz energética de Carbá, biomassa. Moveleira, que entra em serrarias, repostos e produção de UDF. E a questão da integração agropecuária e floresta. Então, o setor de Cervosa é responsável por todo esse crescimento do Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje a produção de 4,8 milhão de hectares de Cervosa. Aqui no Senado, fibra e Eldorado. A fibra está produzindo 3 milhão de hectares de Cervosa por ano. E Eldorado, 1,8 milhão de hectares. Consumo de madeira desse segmento, 18 milhão de hectares de Cervosa por ano. Isso é um número bem expressivo. Produzimos hoje 25% da Cervosa do Brasil. Nós podemos chegar a 40%, quem sabe até a metade da produção do Brasil de Cervosa. Produção de Carbobelietal, hoje nós temos aí um consumo de 3 milhão de hectares de madeira. Cervosa em relação ao Cervosa é bem expressivo, mas nós produzimos hoje 4 milhão de hectares. Temos capacidade de produzir 4 milhão de hectares de Cervosa do Brasil. De Fervosa, que é produzida através do Carbobelietal. O Mato Grosso do Sul, um pouco mais de 10%, um pouco mais de quase 20% da produção de Guza do Brasil está aqui no estado. É um potencial que nós temos todo o marco. O barco é um milhão muito rico. E o estado tem uma vitidão para a floresta também, que é importante. Então, nós teremos aí no futuro, e creio que novas indústrias. Então, o estado hoje consome 3 milhão de hectares de madeira. Tem potencial, na verdade, de produzir 3 milhão de hectares de madeira. Voltado para o mercado de Carbobelietal, para produzir o aço que era o uso. Tem também o consumo de churrasso, que é bem pequeno, mas ele é importante para o estado. A matriz energética é a biomassa. Esse é um número que as principais empresas de alimentos, a ADM, a Bung e a Carjou. E outras também, cicatórias, Figoeves, consome madeira também. Praticamente um milhão de metros por programa de consumo de madeira. E a prospecção futura ainda é alta. Alguns investimentos vão ser feitos. Aos poucos, o gás está sendo investido pela madeira em várias indústrias desse segmento. Só que isso demora um pouco de tempo ainda, mas é um setor também que tem uma demanda específica. Essa cadeia hoje tem em Alavara uma fábrica de MDF, que consome 700 milhão de produtos. Na verdade, a fábrica consome 500 milhão de madeira por ano. Mas o segmento todo, um pouco mais, envolve também serrarias, caminadoras de fábrica de madeira. A fábrica agora vai produzir uns 50 milhão de corpo de MDF. Essa é a primeira fábrica do Centro-Oeste. E esse segmento foi muito procurado aqui no Centro-Oeste. Até então, nós não tínhamos produção de chapa de MDF aqui no estado. Totalmente de forma. Então, sempre gostam de mostrar aí a construção da madeira no Brasil. A gente não tem a cultura de usar madeira ainda, não sei se muito concreto. Mas você vai para os Estados Unidos, para a Europa, para o Canadá, principalmente. As obras são todas de madeira. Então, nós não conseguimos ainda divulgar isso muito bem. Então, acho que isso é o objetivo do evento aqui. A gente pode usar a importância da madeira para o segmento com o bebeiro, que a gente tem uma potencial muito grande. Nós somos competitivos com o concreto. E acaba que no Brasil as casas são de concreto. Mas a madeira tem o potencial. A questão do custo também é importante. Mas a questão principal é a quantidade de mão de obra qualificada para construir esse tipo de casas. Enfim, esse é um trabalho que a gente tem que desenvolver. Acho que o cenário pode ser um parceiro futuro também. Para a gente poder proficar essa mão de obra para construir mais casas no Brasil. Sempre gostam de mostrar essas fotos. Então, como combina muito bem a madeira e o vidro. Então, é o potencial que tem desde o piso até o forno. Então, é um segmento que tem o potencial para se explorar. Outras obras aí também de madeira. O que está acontecendo no Mato Grosso? Devemos no Mato Grosso do Sul também. É a questão da madeira para a produção de etanol. Hoje, no Mato Grosso. Fui em Cuiabá recentemente no evento. Está com um potencial florestal gigantesco. Para produzir madeira para... Aqui está onde energia para etanol de milho. Então, pôr aqui esse número aí. 4 toneladas de 19 milho. Produce em torno de 340 a 410 litros de cd. Etanol. Então, em cada outra tonelada de milho. Precisa de 0.8 toneladas de cv. Hoje, o potencial do Mato Grosso é de plantar mais de 100 mil hectares. Para cima de Cuiabá. Para a floresta. Então, o mercado de etanol está começando a ficar aquecido também. Por que o Mato Grosso do Sul chegou tão rapidamente nesse potencial florestal gigantesco? Primeiro, são vários aspectos competitivos. Nós temos aí muitas terras degradadas. de Campo Grande das Arroz, onde está o polo de tabaco. São, como ele disse, mais de 14 milhões de hectares. Nós temos hoje um potencial aí. Então, sem desmatar nenhuma hectare de área nativa, nós podemos plantar mais floresta. As terras ainda são baratas comparadas em outros estados. São Paulo, principalmente. Minas Gerais. Então, nós temos aí terras competitivas. Baratas. Os preços, como eu disse, são preços ainda... Hoje você compra terra na região de Rio, mas ela fora de 5 até 7, 8 milhões de hectares. Então, é um preço bem interessante para quem está em São Paulo e Paraná. Minas Gerais também. A logística nossa de Deslagos é muito boa. Conseguimos lá em Deslagos ter a ferrovia, a hidrovia e a rodovia, que é algo que nós temos que conseguir agora para dentro do estado também. Para vir novos e todos os dias, nós estamos conseguindo destravar a ferrovia. Principalmente a ferrovia e a hidrovia. Nós temos um aumento para o Rio Paraguai muito promissor também. Para sair os produtos via chip também. Então, como eu disse, os solos, nossa topografia é muito boa. Mão de obra. Nós estamos no Oeste de Deus de 70. Então, nós temos aí uma mão de obra de certa forma qualificada pela região. Conhecimento científico. Isso é importantíssimo. Os materiais genéticos, tecnologia de plantio. A vida nós não conseguimos mecanizar 100% como lavoura, mas estamos muito próximos disso. Produtividade média aqui no estado é muito boa do PINUS. 30 mais de 1 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 de 1, que é uma produção média muito boa. Capacidade organizacional e a iniciativa privada apoia muito o setor. Então, a gente tem uma ajuda do governo do estado também. E experiências bem sucedidas. Nós temos aí as empresas que estão praticando hoje, como agora no Brasil, que é como se fosse um fomento. Ela tem praticamente todas as frases delas quando tem terra própria. O mercado tem uma absorção. Eu estava conversando com o presidente Maurício sobre a questão do valor da terra também. O investimento florestal é alto, mas mesmo assim a terra valoriza. Então, desses fundos que investiram aqui no estado, mesmo que a madeira não tenha um valor agregado bom, só o ganho que teve nesses 10 anos, o valor da terra que subiu, já pagou o investimento, já deu retorno para o fundo. Mesmo que a madeira não saia com praticamente custo zero. Então, o estado agrega muito valor. Não só na floresta, mas também no custo da importidade da terra. Então, o estado é muito competitivo. Nós temos aí muita terra disponível ainda para a secultura. Dentro de um perfil fundiário que faz um tanto problema praticamente de não tipo de índio, de sem terra, da região nossa. Então, uma região muito tranquila. E o consórcio com a pecuária que veio para ficar. Como o secretário já me disse, a questão do carne que abondeu da integração. Veio para ficar. O estado tem esse potencial florestal, né? Como eu comentei aqui na costa veste do Três Lagoas, até Campo Grande. São aí praticamente 10 princípios. Estão totalmente influenciados pelo plantio de eucalipto. Muito voltado para as fábricas redosas. Então, está muito bem definido o plano florestal nosso. E foi realizado, há um tempo atrás, a solução é atualizar esse plano florestal. Foi realizado em 2009, com apoio do SEBRAE. A gente conseguiu realmente documentar onde seria a área de produção floresta. Não afetamos nada no Pantanal. Veja um susto na área do SEBRAE. Não consegue competir. Veja uma área que também tem potencial. Mas a logística deixa a desejar. Então, esses municípios são os principais aí. Com potencial vocação para floresta. Como o secretário Jaime disse, a integração com a lavoura, com a pecuária, é algo que tem ganhado muito espaço. O produtor florestal vem passando com dificuldade. Realmente, quem plantou sua floresta, o preço não caiu muito. Mas essa opção aí, gostou de dizer que a gente tem um trabalho dentro da nossa fazenda, junto com a Embrapa, aqui no Mato Grosso do Sul. E essa integração, ela veio para ficar e quando a gente consegue diversificar a fazenda, tem várias rendas. Então, a gente consegue, dentro do mesmo talhão, dentro do mesmo páscoo, ter duas receitas com a pecuária, com os animais e com as árvores. Isso é um trabalho que a gente tem acompanhado no Pantanal. São mais dez das pesquisas. E o mundo tem olhado no Mato Grosso do Sul através dessas pesquisas. E o conceito é um conceito muito firme que a gente tem dentro do mesmo espaço. A gente pode produzir, inclusive, nós não temos potencial na nossa região. Então, o solo não tem essa estrutura para favor, mas em outros estados, como Minas Gerais, São Paulo já tem plantado já floresta com sódio, com milho, enfim. Então, é um assunto que tem que ser ainda divulgado mais pelos produtores, que conseguem ter praticamente a mesma atividade que eles tinham e as árvores vão ser uma renda a mais. E a questão do Carpom hoje, pelo apelo ambiental, é fundamental que a gente tenha esse assunto sempre na pauta. Então, queria deixar muito obrigado ao presidente Maurício, ao Jaime, a todos os presentes aí. Então, criamos um bom evento e queria, dizendo para ele falar que eu sinto muito honrado estar aqui com vocês, e, por exemplo, divulgar um setor que ele é novo, mas muito expressivo para o Estado. Muito obrigado. 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 Obrigado.